Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E mais um vídeo aqui, que eu acho que o tom de sinceridade vai ter que ser alto. O Atlético perdeu mais um jogo, já são quatro jogos sem vitória, e a torcida já começa a ficar bem irritada, disparando algumas críticas para todos os lados. O Zabney vem sendo muito criticado, o Eduardo Barros vem sendo muito criticado, mas acho que a gente tem que manter um nível de sobriedade para fazer uma análise do atual momento do Atlético, para entender se existe realmente um verdadeiro culpado, quem é esse verdadeiro culpado, se o trabalho é do Eduardo, tá bom? Então vai ser um vídeo mais longo para a gente conseguir debater todas as vertentes. E a pergunta que fica é principalmente para quem comentou ontem, falando que o Atlético precisa ser mais ousado, jogar mais para frente, enfim. Vocês estão prontos mesmo para correr riscos? Porque vamos começar do começo do trabalho do Eduardo. O Eduardo pega o Atlético pós-Dorival, que é um Atlético muito fragilizado. Um Atlético que não tinha defesa, um Atlético que não tinha ataque, um Atlético que não tinha confiança, um Atlético que não construía, um Atlético que se desmoronou depois dos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, mas não se desmoronou pouca coisa. Acabou tudo. O Atlético jogava o pior futebol da Série A, e é com o elenco que a gente sabe que não é condizente com esse tal desempenho. Beleza, o Eduardo chegou, demorou a encaixar, mas as melhores a gente foi conseguindo constatar ao longo do tempo. Conseguiu engatar em uma sequência de cinco jogos ali, foram quatro vitórias e um empate. E a gente viu várias melhores. Então acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, realmente o Eduardo melhorou? Uma coisa no Atlético melhorou? O time sofreu menos gols, o Atlético passou várias partidas aí sem sofrer gols. Conseguiu acertar uma linha defensiva com o Jonathan, fazendo essa dobradinha com o Eric em vários momentos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Águia, o Santos, o gol. E a gente também teve um meio campo que deu uma sustentação muito grande para essa melhora defensiva. Muita gente fala, ah, joga com quatro volantes. Não são quatro volantes, mas são quatro jogadores que têm tanto a possibilidade de se defender, e isso não ignora o fato de eles chegarem bem no ataque. Eu vou até mostrar um print para vocês agora, que é um print do gol do Atlético. Você tem o Renato Kaysenari, mas você tem a chegada de Cidadini, você tem a chegada de Christian, você tem a chegada de Eric. São jogadores que têm uma presença ofensiva, além da consistência defensiva que eles dão. Então, num momento que o Atlético estava muito frágil, num momento que o Atlético estava muito exposto, num momento que o Atlético precisava ganhar a confiança, o Eduardo mudou sua formação tática. Saiu de um 4-1-4-1 para um 4-1-2-1-2. Então, ele dá um suporte defensivo muito maior, isso permite outras armas terem mais espaço para atacar, e eu falo principalmente dos laterais. Não sei se vocês lembram, quando eu e pau, a quantidade de reclamação que existia. Ah, mas os laterais jogam por dentro, os laterais fazem parte da construção, não atacam. Hoje a gente tem um Jonathan chegando muito mais no fundo, hoje a gente tem uma participação do Abner, sendo um dos principais jogadores na fase de construção do jogo de ontem. Criou duas chances belíssimas, uma Cittadini recuou para o goleiro, outra, o Lomba fez o Lomba. Então, a gente tem uma participação muito maior dos laterais. Mas é isso. A gente tem essa consistência defensiva maior, essa chegada na área, mas eles não deixam de ser jogadores de meio campo, eles não deixam de ser médios. Eu não falo volantes, porque eu acho que o volante tem uma conotação muito defensiva. Cittadini não é um jogador defensivo, o Christian não é um jogador defensivo. Mas eles não são jogadores com armas exclusivamente ofensivas, o que também dá um volume na sua frente muito melhor. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Existe uma mudança de comportamento do Atlético do primeiro para o segundo tempo, muito brutal, mas foi quando o Eduardo Barros começou a encher de jogadores do meio para frente. Foi a entrada do Ravarelli, foi a entrada do Pedrinho, foi a entrada do Fabinho, foi a entrada do Walter. O Atlético conseguiu agredir mais um Inter. E eu vou mostrar o print agora do lance que o Walter perde o gol. Se você comparar com aquele outro print que eu mostrei, do lance do gol do Atlético, você tem menos gente na área nesse segundo tempo. Mas se você comparar quem está na área, a característica é muito diferente. Você tem um Walter na área, você tem o Pedrinho na área, você tem o Fabinho na área, você tem o Kaiser na área. São jogadores de frente, são jogadores de definição. Beleza, em um caso saiu o gol, no outro caso não saiu o gol. Mas você entende por que aconteceu a mudança de comportamento? Você entende por que o Atlético foi mais agressivo na segunda etapa? Chegou mais ao gol do Inter? Porque no primeiro momento você conta com uma boa infiltração, uma boa leitura de espaço do Christian, uma boa infiltração e uma boa leitura de espaço do Cittadini. O Eric também é um jogador que chegou bem na área. E você tem hoje talvez nosso melhor jogador que é o Renato Kaiser, que foi o autor do gol. No segundo print você tem a velocidade do Fabinho, você tem a velocidade do Pedrinho, um contra um dos dois que entraram muito bem pelos lados. O Atlético tinha tempo que não tinha uma boa partida dos seus pontos, e ontem os dois entraram realmente bem. Você tem a presença de área do Walter, que acabou perdendo o gol. Você tem a presença de área do Kaiser. Então, os jogadores que estão na sua área têm mais ferramentas para agredir o adversário. Só que aquela questão, foi um segundo tempo que o Inter caiu muito de rendimento. Caiu muito. Principalmente depois da entrada do Musto, o Atlético atraiu muito o Atlético. Então, você não estava sendo atacado. Sendo que o Atlético até sofreu alguns lances ali que poderia ter saído mais um gol do Inter. O Jandrei fez boas defesas, o Jonathan tirou bola em cima da linha. Sabe? Então, quando você opta por um time com jogadores que têm mais armas ofensivas, e realmente tem, sabe? Não é ignorar, mas você vai comparar. Pô, um Christian ou um Pedrinho, quem pode agredir mais o seu adversário? Sabe? Um Fabinho ou um Eric? É nítido que os jogadores de frente estão mais preparados para chegar até o gol do adversário. O Atlético precisa melhorar seu desempenho ofensivo. Isso é inegável. Sabe? Mas você vai deixar espaço lá atrás. E se deixar espaço lá atrás, como foi ontem, que o Atlético deu duas bobeiras inacreditáveis no grande ponto forte desse Inter do poder, que é o jogo aéreo, os resultados podem começar a vir uma sequência negativa de novo. Aí mina a confiança do time. Então, se você for parar para pensar, o que o Eduardo quer dar? Um time mais equilibrado. Mais equilibrado. Só que, nesse equilíbrio, ele conseguiu achar um lado, que é a defesa. Um lado na frente ainda está muito carente. E ele vem tentando. Tentou botar um Jorginho para buscar o jogo. Já foi Fabinho e Pedrinho no ataque. Agora é a entrada do Kaiser. Ele não tem a referência. Sabe? A referência é tecnicamente. Não vou bater nessa tecla o campeonato inteiro, porque é o campeonato das referências. Ontem, basicamente, o Galhardo ganhou um jogo para o Inter. Não só no gol, mas na hora de parar o jogo, na hora de ser um cara mais perigoso, de prender dois jogadores na marcação. O Atlético não teve o Nicão. Sabe? O Eduardo Barros não teve o Nicão ao longo do seu trabalho. Porque é um jogador que faz muita falta. Inegravelmente faz muita falta. Ah, Thiago, mas se for assim, a gente vai ficar se defendendo e esperando os resultados acontecerem de maneira aleatória com o cruzamento? Não. O cruzamento é treino também. O Abner é um dos melhores jogadores que cruzam no futebol brasileiro. Sempre rola perigo com os cruzamentos do Abner. Ah, mas eu não consigo enxergar o futebol no Abner. O Sofra Scorra bota o Abner como um dos melhores laterais do campeonato. O Bola de Prata da SPN bota o Abner como um dos melhores laterais do campeonato. Sabe? Então a gente precisa ser menos, enfim, crítico e ver as coisas boas que acontecem também. O Abner é um jogador de muito potencial. De muito potencial eu vou defender esse garoto enquanto ele estiver desempenhando um bom futebol. Pega uns vídeos do ano passado para ver como eu criticava. Sabe? Então o vídeo que eu quero fazer aqui é realmente o time do Atlético hoje não é equilibrado. É um time que tende a se defender melhor do que atacar. E óbvio, futebol é um time que faz mais gols. Então você precisa atacar de maneira natural. Como criar um repertório ofensivo sendo que a gente tem brechas no elenco muito claras, assim. E eu falo do ritmista, falo desse meio campo pensador. A gente tem o Ravaleli que joga nessa frente. A gente tem jogadores que podem entregar um comportamento ali de muita intensidade. Mas o pensador a gente não tem. Isso faz falta. Falando em repertório ofensivo. porque é o jogador que faz o que o Atlético conseguiu fazer até de maneira positiva ontem. Ficar com a bola no ataque. O Atlético tem um grande problema de permanecer no ataque. Se tivesse esses mesmos jogadores Cittadini, Christian, Henrique mas tivesse um cara que fizesse o jogo de girar você ia ser menos agredido. Isso poderia mudar com uma formação mais ofensiva. Afinal, se você está com a bola você não é agredido. Tem uma declaração no Barroca no passado muito boa para o Botafogo que ele fala que a bola é tipo um taco de beisebol enfim, uma arma. Se você ficar com a arma você não vai tomar um tiro. Mas se você der a arma para o seu adversário você vai acabar sendo baleado. O Atlético é um time que deixa a arma para o adversário ao longo da maioria dos jogos. Porque não tem essa peça. Não tem como inventar. Sabe? Então eu bato muito nessa tecla porque é algo muito essencial no desempenho do time. Mas voltando assim. Então, esse equilíbrio precisa existir ao ponto de você entender que você tem uma consistência defensiva interessante e você tem uma potência ofensiva interessante. Hoje, a segunda parte não existe. Apesar do Atlético ter dado o gole para o Intermonteiro de dois gols. Sabe? E o Eduardo opta por um time mais seguro para não acontecer uma sequência de derrotas em si na confiança do time. Mas já vem uma sequência aí de resultados negativos. De tropeços. O Atlético não tem repertório contra times fechados. E acaba sendo muito agredido contra times que jogam para frente. Porque não fica com a bola. Então, uma siluca de bico. Eu acho que algumas peças merecem mais chance. Acho que o Ravanelli merece mais chance. Acho que isso está claro. Acho que você ter jogadores pelos lados não muda muito sua formação tática e você tem uma saída mais clara. Porque esse 4-4-2 enfim, na minha cabeça não deu certo. Era uma escalação que eu apostava. Mas para o repertório ofensivo não deu certo. Deu uma consistência defensiva atrás como eu falei. Então, pô, Fabinho e Pedrinho fizeram uma partida interessante ontem. Não tem. Tem até um quarteto de ataque. Geiser na frente. Uma linha de 3 com Ravanelli, Fabinho e Pedrinho. Ontem, pô, pareceu ser algo factível. Aí criou um sistema defensivo mais seguro. Não se expõe tanto. Tira o Jonathan. Bota o Eric na lateral. Faz uma dupla de volantes com o Christian e o Wellington. O Wellington vai voltar. Vai ser titular. com o Cidadinho e o Wellington. Sabe? E faz esse time ser comprometido com duas questões. Uma, de se dedicar na marcação. Porque se você botar um time com esse quarteto ofensivo, você vai ter jogadores ali que não tem uma aptidão tão grande para marcar. Mas aí você vai precisar contar com a dedicação e com o engajamento na ideia do jogo desses jogadores. e segundo de ficar com a bola. O Atlético precisa ficar mais com a bola. Sabe? Não é ficar com a bola tocando o Pedro Henrique tchau ganhando. Ficar com a bola num terço adiantado no campo. Porque aí a chance de ser agredido é menor. E a chance de chegar ao gol adversário é muito maior. Zé, então o que eu estou falando para vocês é se mudar a formação tática se botar no jogador de frente corre mais risco atrás. Mas se ficar só se apegando a não sofrer gols vai dar ruim na temporada. Então vocês estão prontos para correr risco? Eu acho que o Atlético está mais pronto para correr risco. Acho que o Atlético deve correr risco. Não é questão de estar pronto. Porque essa posição ali que o Eduardo vem assumindo de uma cautela exacerbada não acho nem que seja para segurar o trabalho dele. Eu acho que numa reconstrução como o Atlético vem vivendo uma segurança defensiva é muito necessária. Eu já vinha falando isso aqui para o Atlético quando eu tive muito exposto. Sofrer gol quase todo jogo. Mas a questão é pô, precisa fazer. Precisa fazer. E ontem quando você deu mais peças mais volume ofensivo as coisas começaram a andar. Então é um questionamento difícil, cara. Não é um questionamento fácil não, ainda mais para o treinador. Então vamos pensar. Quero saber a resposta de vocês. Se inscrevam no canal. Acabamos de bater a meta de 9 mil inscritos com uma marca muito legal. Eu tinha a meta de bater 10 mil no ano. Acho que vai rolar. A gente está se aproximando de um milhão de views também. Quero saber o comentário de vocês. Sem ofensa, sem crítica, mas vamos tentar debater de maneira mais séria. Porque é isso. Ou você polvoa o ataque e expõe a defesa ou você mantém uma defesa mais segura e não tem fluxo ofensivo. Fica o questionamento. Tchau, tchau. Tchau.